Olá coleguinhas, tudo bom com vocês? Dani Mickey Gamer na área. Tô passando aqui pra convidar vocês pra um evento especial de Natal, que nós faremos no comboio das coleguinhas nesse mês de Dezembro. Então a gente vai fazer alguns comboios, usando um mod da Officina Steam, que é um mod de caminhão e carreta, que é esse que eu tô usando aqui no vídeo. E aí a gente vai rodar junto aí, as viagens serão surpresa, né? Então a gente não tem um roteiro pré-definido, mas é mais pra gente rodar junto aí e curtir o Natal. Beleza, pessoal? Espero todo mundo lá, então. E bora fazer comboio! Valeu!